Com dificuldade financeira, o Cruzeiro tem sido cauteloso no mercado. Desde a chegada do técnico Enderson Moreira, o clube anunciou apenas o meia Regis. Segundo o presidente Celeste, Sérgio Santos Rodrigues, algumas negociações já estão bem encaminhadas. De acordo com o dirigente, o clube vai esperar uma posição concreta da Federação Mineira e da Confederação Brasileira de Futebol sobre o retorno dos campeonatos para sacramentar as negociações. A lateral direita é a grande carência do Cruzeiro no momento. Hoje, a Raposa não tem um atleta para a posição. Legenda Adriana Zanotto